7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Davi Luiz, meu garoto! A história de um garoto de um semáforo e o seu ídolo, que demonstra não fazer gol apenas num campo de futebol. Obrigado, Davi Luiz! Domingo Show! É o que eu falo, mais do que o Davi não está aqui só como jogador, o grande jogador que é. Vamos chorar, vamos ficar felizes? Vamos! Cadê o sorriso? Eu vou pegar o meu celular agora, vou bater o selfie dos dois, aquela foto bonita, quer ver só? Já vou até... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto